Música Punto Punto Tijete Lindo Lindo, lindo, maravilhoso Carro esportivo Diferenciado É sensacional Quantos cavalos tem esse carro? Esse carro ele vai na casa de 130 cavalos 130 cavalos, gente, por um ponto 130 cavalos é muita coisa O interior dele é todo trabalhado Lindo esse carro Quanto? Esse carro nós estávamos praticando ele na casa de 45 mil e 800 Vamos fazer esse carro pro cliente Shop Tour Vim, vê, se agradar O carro é maravilhoso De 45 mil e 800 Vamos fazer esse carro 44 mil e 500 44 mil? É, 44 mil, leva embora Bacana, eu gostei do final dele Final dele é muito bacana Quer dizer, um carro que, olha Realmente se você está procurando um carro esportivo Bonito, diferenciado Tem rodas Está pronto Está lindo, lindo, lindo o carro Esse carro para você vir buscar Estado de zero Você quer que um carro esporte Que anda muito Te responde Tem estabilidade É um ponto Tijete Nessas condições Posso fazer minha carta de crédito Sua carta de crédito Semi novo Traz o troco na troca O seu carro Mesmo com dívida Quitamos a dívida Se quiser usar o que sobrou Como parte de pagamento Você usa Se você quiser levar Ele embora Você leve Se está construindo Vai ter a barganha De fazer o material de construção Venha pra Florença Aqui Eu tenho certeza De um bom negócio Que a gente vai fazer pra você Marechal Varaneo Peixoto 3.333 O telefone mais famoso de Curitiba 32 13 15 15 Ponto Tijete É aqui na Fiat Florença É aqui na Fiat Florença